Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para você ligadinho aqui no JC Fofoca dos Famosos para você que está chegando agora, já se inscrevam aí sem dó, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos e ativem também o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que se passa aqui no JC Fofoca dos Famosos no canal onde o Johnny Cigano aumenta, mas não inventa, gente, olha só a nova treta da família Camargo e familiazinha, sangue quente, né, sempre envolvendo aquela Jezebel da Grace Lacerda Brasil que dessa vez aí cismou, que quer levar os filhos, os filhos, os filhos, é, os filhos de Camila Camargo para o altar no casamento de Zé Botinha com ela, né, ela aí insistindo desesperadamente para o Zé Zé de Camargo conquistar a confiança da Camila para liberar as crianças só que Camila Camargo não vai deixar o que causou um grande alvoroço aí entre pai e filho afinal é isso que a Graciele Lacerda quer, né, ela já roubou o marido da Zilu, agora ela quer acabar com a harmonia de Zé Botinha e seus filhos, haja vista que já fez aí a maior briga entre o Zé Zé de Camargo e o Igor Godoy e agora parte 2, ela quer se desenvolver aí uma questão com a Camila Camargo, gente, eu vou deixar para você o vídeo curtam, comentem, compartilhem, é, para acabar com os triques de Goiás aí, a atitude dessa amante legalizada, né, que além de roubar o marido da Zilu, ainda quer acabar aí com a harmonia de Zé de Camargo e seus filhos daqui a pouquinho eu volto com muito mais para você, beijinhos de luz e até daqui a pouco meu povo, nossa, Johnny Cigano está assim com uma pele tão bonita, tão lustrosa hoje, meu Deus do céu tenho que perguntar assim offline para ele, o que ele está fazendo com essa pele maravilhosa dele do cantor Zé de Camargo, Camila Camargo, não teria gostado nada nada de saber que Graciele Lacerda tinha intenção de contar com os seus filhos, para participar do casamento dela com o Zé no segundo semestre A influencer fitness teria pedido para o seu noivo, o cantor Zé, para que convencesse a filha, a deixar que os filhos dela, participassem do casamento do pai, Camila Camargo teria negado veementemente a participação dos filhos, no casamento do pai com a Graciele Lacerda, pois segundo os internautas, a participação dos filhos no casamento, seria uma afronta a Zilu Camargo, mãe da Camila, e ex-esposa do Zé de Camargo, e disse que a melhor opção, seria tentar encontrar uma outra criança e deixar seus filhos fora da polêmica entre Zilu Camargo e Graciele Lacerda Situação bem polêmica né? E aí, o que você achou da resposta da Camila para o Zé negando a participação dos seus filhos no casamento do avô? Digita sua opinião aqui nos comentários Que é isso...